Você já se perguntou por que algumas pessoas são mais bem-sucedidas do que outras? Será que é tudo uma questão de habilidade e estratégia, ou existe algum fator oculto que foge ao nosso controle? Prepare-se para embarcar em uma jornada que vai mudar sua maneira de pensar sobre os negócios e o mundo com o livro Iludidos pelo Acaso, a influência da sorte nos mercados e na vida de Nassim Nicholas Taleb. Se você se interessar pelo livro ou por algum outro produto da Amazon, use meu link de afiliado, me chamando com um oi no TikTok, ou acessando o link da descrição do vídeo no YouTube ou na bio do Instagram. Nassim Taleb, em sua obra, apresenta insights sobre uma variável nebulosa que permeia nossas decisões, a sorte. Ele usa exemplos do mercado financeiro, uma área onde a sorte pode ser facilmente confundida com habilidade. Taleb argumenta que, às vezes, a performance de um empresário de visão ou de um trader talentoso pode ser mais influenciada pelo acaso do que pela habilidade. Taleb desafia nossa tendência de acreditar que eventos não acontecem ao acaso e que sempre tentamos encontrar razões onde nenhuma razão existe. Este best-seller irreverente acaba com essa nossa ilusão. Iludidos pelo acaso é mais do que um livro sobre a influência da sorte nos mercados e na vida. Ele nos convida a refletir sobre como devemos abraçar a aleatoriedade para sermos mais felizes e menos angustiados, abandonando uma pressão autoimposta para a maximização de resultados, competitividade e empiricismo extremo. Iludidos pelo acaso é uma leitura essencial para qualquer pessoa interessada em entender a complexidade dos mercados financeiros e a influência da sorte em nossas vidas. Eleito o melhor livro de negócios do ano pelo Financial Times, esta obra é para o saber convencional de Wall Street quase o mesmo que as 95 teses de Martinho Lutero foram para a Igreja Católica. Prepare-se para ter suas convicções desafiadas e sua visão de mundo ampliada com Iludidos pelo acaso, a influência da sorte nos mercados e na vida. Se você gostou dessa resenha, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, até a próxima!